Agostinho Agostinho, um jovem de 22 anos de idade, já não pode fazer plano algum sobre o seu futuro e o da sua família. A São Golano, natural do Quansaçu, veio a Luanda trabalhar para ajudar os pais. Na manhã de hoje, dirigia-se tranquilamente ao seu trabalho e na mesma rua, miliantes acabavam de assaltar um motociclista. Como esse motociclista não se deu por vencido, começou a atirar pedras aos miliantes e, em seguida, dispararam para ver se conseguiam matar o dono da motorizada. Um dos tiros atingiu um portão e outro atingiu mortalmente o Agostinho. Vamos ver a reportagem da Otília Campingano. O episódio aconteceu por volta das 6 horas da manhã do primeiro dia útil do novo ano de 2021. O jovem Agostinho, de 22 anos, tal como todos os cidadãos, saía de casa para retomar o trabalho, depois da pausa de fim de ano. Mas Agostinho não conseguiu chegar até ao seu destino e nem os cinco primeiros dias do novo ano. Agostinho era natural da província do Quanzasul, Não deixou de tomar banho. Então, ele disse, não, vai adiantar, vou para o trabalho. Ele veio com as ideias da província. Estamos aqui há um ano. Somos amigos, somos de lá na província. Estamos sentindo mal. É uma coisa que ninguém dava conta. Estamos de manhã, estávamos juntos ontem, de manhã ficamos juntos. Foi uma coisa que é triste. Agostinho era natural da província do Quanzasul, município da Gabela, e veio a Luanda para trabalhar e assim ajudar os pais que se encontram naquela província. Mas o sonho morreu aqui, nesta rua. As testemunhas contam que o cidadão morreu de forma acidental porque os miliantes que efetuaram os disparos pretendiam atingir o dono da motorizada. Foram dois moços que saíram da praça, pegaram um motoqueiro, só um moço, um rasta, pegou o motoqueiro, apoiou a mota, chegou até aqui, em direção do carro vermelho. Posto ali, ele diz que para aqui nesse portão, ele entra no portão do senhor Bruno, entra dentro de casa, sai com um outro jovem, alegando que vão para o Quilamba. Posto lá, o moço ao caminho do Quilamba, manipularam o jovem, o dono da mota, receberam a mota, os dois motoqueiros iam fugindo com a mota. Depois que os miliantes conseguiram desarmar a motorizada ao motoqueiro, segundo contam as testemunhas aqui no local, o facto aconteceu numa rua mais abaixo, eles vinham subindo com esta rua e o dono da motorizada, em reação, apanhou pedras e começou a apedrejar os miliantes. Estes, porque se encontravam armados, começaram então a efetuar disparos, sendo que o primeiro disparo atingiu este portão, perfurando o mesmo, como vocês podem ver, e o segundo disparo atingiu então um jovem de 22 anos, que estava de passagem a caminho do serviço. O tiro aconteceu mais ou menos na direção em que se encontram estas senhoras. Depois de ser atingido, foi descendo, pedindo por socorro e por ajuda, até num portão mais abaixo. Ela acabou então por não resistir, perdendo a vida mesmo naquele local. Os moradores contam que há algum tempo, o bairro tornou-se instável em termos de segurança. Eles dizem que das 18 em diante, ninguém mais pode circular por causa dos bandidos, que têm como principal alvo as motorizadas. É demais, aqui tem muitos motoqueiros, eles ficam todos aglomerados aí. Antes não havia delinquência. Nós poderíamos andar das 19h até 01h, 02h, 03h, 04h, não tinha problema. Mas agora, já vai há três meses que começou a delinquência. Assaltam os quintais, roubam peças do carro, roubam telefone, você não pode andar 22h, vão mesmo te assaltar. Eu mesmo sempre os motoqueiros, você vê o motoqueiro, está para aparecer, a pessoa que está em motoqueiro, está para sair, está a fazer táxi, enquanto que não é bandido. Vai te mandar para lá, vai te assaltar, vai te tirar o telefone, vai te deixar. Então, precisamos de ajuda, e podem ver esse problema. Isso não se faz, nós queremos justiça. A polícia de investigação criminal fez-se presente no local. Retirou as primeiras impressões do caso e removeu o cadáver. É mais um jovem, mais um sonho que se apaga por força da ação de Meliantes, bem no início do ano de 2021. É disso que falávamos, da esperança que temos de que as coisas melhorem. Quando um jovem de apenas 22 anos, vindo do Kwanzaa Sul, consegue um emprego aqui, há uns espertalhões que, vindos não sei de onde, nascidos não sei aonde, e com uma maldade enorme nos seus peitos, nas suas cabeças, resolvem só tirar aquilo que é dos outros que ganham com muito esforço. Agostinho não teve a sorte de viver plenamente o ano de 2021. Aquela gente do que fica diz que o bairro era calmo, que o bairro não tinha delinquência. Mas ela foi entrando devagar, e é devagar quando as pessoas começam a ir às esquadras, a apresentar queixas, a dizer, olha, aconteceu isso. Não é nesse momento exatamente que a polícia tem que estacionar aí para tentar matar tudo no início. Atenção, não estou a falar de matar pessoas, estou a falar de matar a delinquência, de acabar com a delinquência no local, ao menos eles dizem, não adianta, ali não vai pegar. Não é hora das pessoas se unirem e irem todos à polícia sem macular ninguém, sem chatear absolutamente ninguém, dizer, nós não estamos a viver bem, queremos a ajuda da polícia. Ouvimos números, vocês viram muitos números no telejornal, aqui mesmo nós falamos, diminuiu isso, diminuiu acidentes, pessoas morreram mais, não morreram isso, isso, isso e aquilo, mas a gente a morrer, a morrer, quando vai trabalhar, do tipo angular, não segue em frente, até o caminho é som. E o Agostinho foi por esse caminho, foi por esse caminho que tiraram a vida de um homem que ia trabalhar porque a sua ideia era ajudar os pais que vivem mal. Mas você, você que está aí e que não faz nada, bandido, tirou a vida ao Agostinho. Tirou a vida ao Agostinho porque você resolve comprar liamba, comprar capassarinho, beber água do chefe, sei lá o que mais e depois está numa, que você não dormia, eles não dormem. Eles já sabem que aquela hora os mototaxistas vão começar a trabalhar e uma dessas senhoras disse que de maneira que acontece, o alvo principal são os mototaxistas. Informação para a polícia. Atenção ali no que fica, a zona onde onde mostramos agora os miliantes estão a atacar muito os mototaxistas. Hoje mesmo mataram o Agostinho. Não havia nada por ali há algum tempo atrás, há pouco tempo. Mas agora já há muita bandidagem. Polícia! O EVU! Ouviram! O EVU!